É traição, sim. Você fica ajudando aquela mulher a mexer nos meus papéis, a sentar na minha cadeira, a tomar posse do meu escritório. Amanda, você tá louca, Amanda. Foi você mesma que colocou a Selena nessa situação. Não, mas eu não vi com esse ar de protetora dos fracos e oprimidos, porque agora a situação é outra. A fraca e doente aqui sou eu. Ela é uma usurpadora. Ela é nossa irmã, Amanda. E eu não vou ficar com pena de você, porque você tá nessa cadeira de rodas, não. Amanda, o que eu e a Selena fizemos hoje foi cuidar do cortume e foi trabalhar. Foi seguir as suas ordens. Como você sempre disse, sempre jogou na minha cara que alguém tinha que sustentar essa família. Então, agora chegou a minha vez de trabalhar. Trabalhar? Você chama isso de trabalhar? Você acha que eu não sei o que aconteceu lá o dia todo? Que você admitiu a entrada dos filhos do assassino do meu pai no meu escritório? Que ficaram lá os quatro revirando os papéis, procurando um furo, um deslize nas contas, só que não acharam nada. Nadinha, não foi? Até me elogiaram, né? Admiraram os meus métodos de trabalho. Como é que você sabe disso tudo, Amanda? Porque eu tenho as minhas fontes. Ainda existem pessoas que me são fiéis. A Bete. Exatamente. A minha secretária. Eu não acredito, Amanda. Não, eu tô chocada. Você ficou controlando a gente usando a Bete? Usando não, alto lá. Eu fiz o necessário, lixo. Ou você acha que eu ia deixar os meus negócios afundarem na mão de um bando de incompetentes? Eu não acredito, Amanda. Eu não tô te entendendo. Por que você passou o comando pra Selena, então? É só um teste. Um teste? Amanda, que ridículo, Amanda. E se der certo? Hein? E se a Selena provar que ela é mais competente que você? E se ela conseguir resolver todos os problemas da empresa? Selena. Eu não acredito mais em milagres. Não mais. Olha, Amanda, eu acho bom você voltar a acreditar, viu? Porque a Selena teve uma ideia que eu tenho certeza que vai tirar o cortume do buraco. Aliás, a gente vai ganhar muito dinheiro com ela por lá. A Selena teve uma ideia, nossa. Eu tenho que admitir, eu tenho que reconhecer que a minha descrença em milagres, né? A Selena teve uma ideia. Ela pensa, nossa, que maravilha, né? E que tipo de ideia incrível Selena teve? Você pode me dizer? Posso. Até porque não há segredo nenhum. Só que eu não tô com a menor vontade de te contar, Amanda. Afinal de contas, mais cedo ou mais tarde você vai ficar sabendo, não é? Quem sabe a sua espiã quando souberam de conta, não é, Amanda? Agora eu vou descansar, vou tomar meu banho porque eu tô muito cansada. Eu trabalhei muito, sabe? Não me deixa falando aqui sozinha. O nosso assunto já tá encerrado, Amanda. Eu tenho que ir porque o meu namorado deve estar com muita saudade de mim. Aquele mergulhadorzinho, né? Você tem um péssimo gosto pra homens, né? Primeiro Guto, filho de um assassino. Agora, essezinho. Olha aqui, Amanda, pra começo de conversa eu não vou entrar nessa sua paranoia destrutiva de que todos os seres humanos conspiram contra nós, não. O Guto é uma pessoa muito legal. É uma pena que o nosso namoro não tenha dado certo. O que é pra te deixar muito feliz, não é, Amanda? Porque você sempre foi contra. E o Lucas, pra sua informação, é um biólogo e tá preparando uma tese. Mesmo assim, não tem futuro. Vai ver do que é. Você sabe quanto é que ganha um professorzinho de biologia no nosso país, sabe? Tem ideia? Eu não amo uma pessoa pelo salário que ele ganha. Aliás, nem você, né, Amanda? Você se casou com um delegado que, pelo visto, não tem esse futuro que você preza, não é? Mas que, apesar disso, é uma excelente pessoa. Tão boa quanto o Lucas. Aliás, ele é uma pessoa tão boa, tão boa, não é, Amanda? Que nem você conseguiu manter do seu lado. Quer dizer que o Arturzinho trouxeu de novo aquele pescocinho de galinha dele, Celeno? Essa pagava pra mim. Ô, mãe, larga a mão de rir em cima do Arturzinho. Ele tem sido um amor de pessoa comigo. Se não fosse ele, eu não teria a menor paciência nem tenacidade pra lidar com os problemas do cortume. Olha aqui, se ele não tivesse me obrigado a ficar lá, eu tinha largado tudo, viu? Mas não largou? É, não larguei, mas vacilei. Me acovardei. Portanto, para de rir dele, tá? Tá certo. Vou tentar. Mas não tá fácil, Celeno. Vai, dá uma risadinha aí que eu sei que você também tá achando graça. Não tô achando graça nenhuma, mãe. Tô até muito chateada com essa situação. Ele levou aquele coiso por minha causa porque foi atrás de ideia minha, foi tentar me ajudar. A gente foi até a fazenda do Coronel Epaminondas pra propor um negócio pra ele, mãe. Ele vai vender o couro do gado dele pra gente e se tudo der certo, a gente salva o cortume e a fábrica de sapato deles. A sapataria do Arturzinho também? É, na verdade, uma coisa tá ligada na outra, viu, mãe? Pra eles venderem essa batelada de sapato que foi encomendada, eles precisam de muito couro. O que o cortume só vai ter se o Coronel Epaminondas fechar o negócio. O que o cortume só vai ter se o Coronel Epaminondas fechar o negócio. O que o cortume só vai ter se o Coronel Epaminondas fechar o negócio. Obrigado.